Para começar, eu queria perguntar para vocês um pouquinho sobre o nosso trio, o famoso trio, Doni, Rita e Nando. E na última temporada, a gente deixou eles muito sintonizados entre si, o nosso querido trio. Só que eles estavam seguindo para caminhos diferentes ali. O que o público pode esperar dessa relação na segunda temporada? Eu acho que nessa segunda temporada, eles estão começando a trilhar um caminho bem individual, né? Então, a gente até se questionou, tipo, será que eles são mais distantes agora? Não sei o quê, porque eu acho que como na vida, isso acontece, né? Tem momentos que a gente está muito junto, tem momentos que a gente fala pouco com os amigos, fala pouco com a família. Eu acho que esse momento, ele acontece um pouco, mas eu acho que a série inteira tenta ainda reconectá-los, né? Eu acho que essa amizade, ela permanece, assim. Eu acho que quando, justamente isso que a Bruna falou, é que acho que fica muito mais potente os momentos que eles se encontram. Porque cada um indo para o seu lado, você acha que eles vão, assim, se perder e aquela família que eles criaram, de uma certa forma, vai se dissolver. Mas quando eles se encontram, você vê que não. Que está cada um seguindo o seu corre, mas que aquela relação ali, ela existe e fica forte cada vez mais. É igual o futebol de quarta. Fica assim, o meio inteiro sem se ver, quando encontra os amigos, assim. Aí fica ansioso para chegar na próxima quarta. Mas é isso, né? Acho que está cada vez mais forte, né? Mesmo a gente se distanciando quando tem esse encontro, é a mesma sintonia. Sintonia é uma série que mostra todas as facetas da realidade, sejam positivas, negativas, e traz uma visibilidade muito grande para a cultura periférica. Mas ainda tem muito preconceito, muito tabu sobre isso. O que vocês que vivem essa cultura e estão ali representando esses papéis, acreditam que ainda tem que acontecer para mudar esse contexto? Ah, muito simples. Você dá oportunidade para essa galera. Você dá oportunidade para a periferia. E você entender que as pessoas precisam dessa oportunidade, né? Porque não se entende esse lugar. Sim. Porque elas precisam contar suas histórias. Porque é isso, enquanto a gente não tiver essas pessoas contando as suas histórias, quanto a gente, porque eu sou periférico, sou preto, sou de periferia, enfim. Enquanto não tiver gente como a gente contando as nossas histórias, vai acontecer o preconceito. Porque sempre vai ter alguém que acha que sabe contar a tua história, mas não viveu na pele que você viveu e vai contar de uma forma muito por cima ou não contando a verdade. Exatamente. Então, eu acho que assim, ou você coloca a gente para trabalhar que tem propriedade do assunto, ou você vai continuar com esse mundo dessa forma, né? Sem representatividade e sem propriedade do que está falando. Sim, exatamente. Acho que todo esse impacto que a Sintonia causou, né? Mostrando essa realidade periférica, foi com uma oportunidade. Uma oportunidade de fazer um projeto falando disso. Imagina se todos os favelados tiverem a mesma oportunidade, como que o movimento vai crescer, né? E o Condizela é de periferia, né? E ele teve essa oportunidade e ele está gerando mais oportunidade para se falar sobre isso também. Sim, e interessante que, acho que até no elenco, né? Quantas pessoas periféricas tem, justamente para passar essa realidade. Eu vim de periferia, o Christian veio de periferia, não é não? Então é isso, mano. Sobre a Rita, queria falar um pouquinho mais com a Bruce sobre ela. Ela está cada vez mais envolvida na igreja, pode até rolar uma aproximação do pai dela de novo. Você, como uma pessoa que interpreta ela e como amiga, que conselho você gostaria de dar para ela nesse momento? Eu acho que o que eu diria para ela é para acalmar o coraçãozinho, sabe? Porque eu acho que a Rita, aconteceu tantas coisas para nela e nessa segunda temporada, ela está começando a encontrar o caminho dela. E ela tem essa ânsia de querer falar, de querer encontrar o pai para resolver logo isso, para querer fazer logo as coisas e querer chegar não sei aonde. Então acho que eu falaria para, olha, respira, calma, tudo acontece na hora certa. Você já está fazendo a sua parte, né? Continue fazendo a sua parte. Às vezes a gente fica pensando muito no futuro e no como é que vai ser, e eu quero aquilo, eu quero aquilo outro e a gente acaba atropelando o processo das coisas. Então acho que é um respira, sabe? Entende o processo que você está passando agora, entende o lugar onde você está agora, para com calma você conseguir trilhar um caminho e aí sim, né? E construindo esse futuro com mais força mesmo e com mais certeza também. Já o Doni está decolando, está com nova gravadora, novo empresário. Então eu acredito que vem nova música por aí. Não só uma, muitas. O que você pode falar para a gente disso um pouquinho, JP? Eu particularmente gosto muito dessa parte musical da série. E o que eu posso falar, acho que é o feat mais esperado dessa temporada, que é Doni, Kevin e Alok, que é uma mistura de funk com rave, eletrônica, tudo que você imaginar. E vai estar bem bacana. Para finalizar, começando pelo Chris, uma palavra que define a nova temporada de Estonia? Uma palavra? Aí você acaba comigo. Pegou pesado a pergunta. Força. Eu acho que esses personagens, eles precisam de muita força para passar por cada obstáculo que se apresenta para eles, assim. E na segunda temporada é uma coisa que acontece muito, né? Então, assim, força é o que eu desejo para eles e é o que eles estão tendo para chegar onde querem. Eu diria fé. Eu acho que os três têm uma fé muito grande, né? Sempre quando eles estão em momentos, principalmente momentos difíceis, grandes situações, acho que eles sempre recorrem a Deus e a fé deles, o que eles acreditam e a fé da família, a fé dos amigos. Então, acho que fé é uma palavra que eu acho que define também. Mas para fechar a frase, foco, força e fé, né? É foco, pô. Todo mundo focado e no sonho, na carreira e vamos embora. O dinheiro não dá para a vida toda, não, irmão. Você é rico pelo tanto que você guarda, não pelo tanto que você ganha, tá ligado? O dinheiro não dá para a vida toda, 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 não dá